Bruno Suter, como é que tá, cara? Tudo bem? Como vai, Moita? Como vai, John? Poxa, um grande prazer estar aqui com vocês no Heavy Talk, que é o canal da galera É o canal da galera É o canal onde todo mundo se encontra e fica feliz dentro do nosso metal querido O legal é que com o Bruno a gente pode falar de metal de criança, de gugu, de internet Dá pra falar de tudo, cara Dá pra falar de, sei lá, co-culinária que agora eu tô virando um culinário Na verdade, tem muita gente fazendo pão na pandemia, né? Eu queria que você falasse um pouco aí da sua quarentena como é que tá sendo a sua rotina não só de trabalho, mas também assim como é que você tem feito pra ocupar seu tempo pra conseguir manter, tá todo mundo meio maluco preso em casa, né? Então como é que tá sendo aí o lance pra você? É, Moita, a primeira adaptação assim não foi tão difícil porque eu não sou um cara que saio muito eu sou um cara muito caseiro eu só saio pra fazer show então eu sempre gostei de ficar em casa sempre gostei de fazer minhas músicas em casa, composições e criações de roteiro eu faço tudo em casa mesmo gosto muito daqui e foi até pra mim um impulsionador pra eu colocar pra frente esse projeto do Detoneitor pra Crianças, né, cara? que já era uma coisa que eu tava levando desde o lançamento do Metal Folclore que é um disco mais infantil juvenil falando do folclore brasileiro músicas do Curupira, da Cuca, do Saci e indo nos shows, nos eventos muitos pais chegavam pra mim falando pô cara, meu filho começou a ouvir metal por intermédio do Detoneitor por causa do Metal Folclore da música do Saci isso, pô, ligou uma chavinha o pai, ele né, que tá por volta dos 30 25, 30 anos ele cresceu ouvindo rock e pra um pai, cara deve ser uma merda, cara tu tem que ficar ouvindo Peppa Pig porra, galinha pintadinha porque a criança gosta e tu tem que ouvir tu acaba decorando isso eu pensei pô, e se a gente fizer um negócio de heavy metal direcionado pra criança sendo que o pai cresceu ouvindo rock, né o cara vai mostrar pra criança mais empolgado ainda então tem dado certo, cara lancei o Metal Lava Mão aqui no fundo até depois eu lancei o Vamos Estudar com Metal no ano passado tinha feito a versão do Baby Shark brasileiro pro Detoneitor e já tenho mais uma música pronta que é só animar se chama Mini Metal e eu tô comprando e fazendo também meu trabalho solo fiz uma música chamada Pandemia que é essa que tá aqui parece até que foi armada e também eu tô aprendendo a cozinhar, cara olha aí maravilhoso, cara aprendi a fazer um pavê 10 agora na semana passada aprendi a fazer um pavê zero lactose, né porque intolerância à lactose virou a moda do momento se tu não se tu não é intolerante à lactose tu não entra no papo e aí pô fiz um zero lactose tô fazendo feijão e um arroz porra honesto um PF legal e é uma independência incrível, cara você fazer a sua própria comida e ser uma comida porra boa mesmo eu espero que você tenha gostado desse corte tô aqui pra avisar rapidamente que agora o nosso canal está monetizado então se você quiser apoiar nosso trabalho você pode se tornar membro é só ir no link que tá na descrição do vídeo clicar lá vai abrir uma janelinha explicando passo a passo como faz isso aqui é uma maneira a mais de você ajudar o Revitalk principalmente quem já é membro do nosso canal principal lá pra você se tornar membro é ainda mais barato tem diversos benefícios é mais uma opção pra quem já ajuda no canal principal e também quer ajudar aqui certo? meu muito obrigado e até a próxima e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri